Disputas, inveja e perseguição. Esse foram um dos motivos de Marcos Pasquim ter saído da Globo. Demitido da emissora, Marcos Pasquim avisa. A Globo não é mais soberana. O ator, que está trabalhando em uma série da Netflix, considera que a TV não é mais algo fundamental para os artistas. Afastado das novelas desde O Tempo Não Para, 2018, e dono de uma longa carreira na televisão, Marcos Pasquim tem se dedicado aos trabalhos no streaming. O artista estreou recentemente em Luz, trama brasileira criada pela Netflix, e declarou como enxerga a mudança no mercado audiovisual. Eu sou ator e é um grande privilégio viver da minha arte. Os tempos mudaram, a Globo não é mais soberana. E isso é algo muito positivo. O leque se abriu e com ele inúmeras oportunidades de trabalho. Disparou o artista em entrevista para a Caras. E com isso, a emissora só está a perder grandes artistas. O que vocês acham disso?